Então, como nós dissemos, há vários métodos para projetar filtros FIIR que são baseados em otimização numérica. Nesse slide a gente vai iniciar o estudo de um método que é bem simples, e ele foi muito usado no passado quando não havia disponibilidade de computadores, de algoritmos, e computadores rápidos para executar esses algoritmos para fazer um projeto otimizado. Então, tipicamente hoje, quem dispõe de um computador não usa esse método que se chama de janelamento, window de janela, então ele é um método que é tipicamente não usado, mas ele é muito bom para fins pedagógicos porque ele permite que a pessoa, o estudante de processamento de sinais, se familiarize com esse processo de janelamento, que acaba acontecendo de uma forma intrínseca quando você segmenta um sinal que tem uma duração muito grande e você quer tirar pedaços, janelas dele. Então, o que a gente vai ver aqui para o projeto de filtro FIIR acaba sendo o que acontece nesses casos e daí a importância do método de janelamento. E também ele é útil numa prova porque é muito difícil pedir que o aluno siga um algoritmo sofisticado, por exemplo, de mínimos quadrados e faça muita conta usando métodos como o do Parks-McLean, mas no caso do método de janelamento é relativamente simples fazer a mão, fazer de uma maneira analítica. Então, no MATLAB Noctave, ele é implementado por essa função chamada FIIR1. Então, a ideia qual é? Você começa com a resposta do impulso de um filtro que seria o ideal, por exemplo, se for um passo abaixo, a resposta do impulso do passo abaixo é ideal, se for passar alta, idem, a resposta ao impulso do filtro passar alta, é ideal. E aí você vai fazer passos para tornar esse filtro passível de ser realizado na prática. Isso exige que você trunque, já que a resposta ao impulso não pode ser infinita no filtro prático, e também que você torne causal. Então, a ideia é, a gente vai definir uma janela que tenha N mais 1 amostras não nulas, então N vai ser a ordem do filtro FIIR resultante, e todas as outras amostras dessa janela são zero. E a ideia vai ser multiplicar essa janela pela resposta ao impulso ideal, e, a partir daí, então, obter apenas N mais 1 coeficiente. E, lembrando, não é isso? Esses coeficientes, por coincidir com a resposta ao impulso, a gente vai trabalhar diretamente com a resposta ao impulso. Então, vamos dar uma olhada aqui em duas respostas ao impulso ideais. A do passo abaixo, que é uma forma de seno X sub X, onde esse ômega C é a frequência de corte, e a do passa-alta, que ela pode ser obtida, observando, então, que o passa-baixa, no domínio da frequência, a resposta em frequência dele pode ser usada para derivar do passa-alta, porque no domínio da frequência, a do passa-alta é 1 menos a do passa-baixo. Onde tem zero na resposta de frequência de cidadão, a gente quer 1 e vice-versa. Então, na frequência, fica 1 menos o H de Z, digamos, e quando a gente passa para o domínio do tempo, esse 1 vira o impulso. Então, a resposta do filtro passa-alta ideal é fácil de derivar, porque se a gente tem a do passa-baixo ideal, a outra é basicamente a do passa-alta, é o impulso menos a do passa-baixo. Então, dito isso, a gente tem os elementos que eu falei, que é o filtro ideal, a janela, que nós vamos multiplicar por esse filtro ideal, e depois tem uma operação fácil para tornar o filtro causal, que é fazer um atraso no tempo, de tal maneira que a primeira amostra não zero do filtro que a gente quer obter no final, a primeira amostra não zero esteja em n igual a zero, como é exigido para os filtros causais. Obrigado. Obrigado.